Pela primeira vez o Brasil vai sediar o Fórum Mundial de Ciência, que será em novembro no Rio de Janeiro. E o ciclo de encontros preparatórios termina amanhã aqui em Brasília. O repórter Ricardo Carandina traz ao vivo mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, este evento aqui em Brasília está discutindo temas como, por exemplo, o papel da ciência na promoção da justiça social. E quem vai falar para a gente sobre esses encontros preparatórios é o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias. Secretário, qual é a finalidade desses eventos de preparação para o Fórum Mundial da Ciência? Boa noite. Boa noite. Esses eventos são muito importantes porque, na realidade, estamos balizando a nível Brasil, que é um país continental, o conjunto de ações hoje que envolve o campo da ciência e da educação. A ideia é discutir temáticas voltadas para a diversidade, para a biodiversidade, temáticas que envolvem os trópicos, portanto, estamos trazendo os países da região para discutir conosco, temáticas que envolvem oceanos e mar, temáticas que envolvem, como você bem colocou, a questão da justiça social e aí a ciência como um processo inclusivo e a questão da mobilidade. Todos esses encontros resultarão num documento. Esse documento estará posto para discussão dentro do Fórum Mundial, cujo tema é Ciência para o Desenvolvimento Global. E também estamos tratando desta discussão com os países da região, de tal forma termos um documento também latino-americano. O que é que participa dessas discussões, secretário? São pesquisadores, cientistas, são alunos, mas também são empresários. Portanto, a grande parte da população, ou seja, os segmentos da população, estão discutindo essa temática. Por que essa temática? Porque ela é muito significativa hoje no Brasil. Brasil. Avançamos, por determinação do presidente Lula, na expansão das universidades federais com bastante qualidade. Incluímos novos campos, portanto, cobrimos o território nacional. É preciso que agora a gente gere cada vez mais ciência para corrigir não só as nossas desigualdades, mas principalmente que gere um processo de crescimento, portanto, traga mais valor agregado e capacidade de impulsionar as cadeias produtivas brasileiras. Secretário, o Fórum Mundial da Ciência, que vai ser realizado em novembro no Rio de Janeiro, qual é o propósito desse encontro? Esse encontro tem, dentre as suas temáticas básicas, discutir alguns elementos. Como disse, é um fórum que trata a questão do desenvolvimento global. Portanto, ele pensa a questão da inclusão, como possa cada vez mais ter acesso a conhecimento e acesso livre a conhecimento, de forma que traga mais elementos de construção das bases internas da pesquisa básica. Por outro lado, ele trata da questão da ética, portanto, a ética e ciência. Um olhar sobre a ética, um olhar sobre a ciência, cada vez mais forte, mais estreito. E, principalmente, ele trata de um processo de crescimento. Como, diante de um processo geopolítico internacional de crise, podemos dar um salto de qualidade, melhorando as etapas da cidadania e ampliando a capacidade de um melhor sistema social para todos. Então, obrigado pela entrevista, secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias. E este encontro preparatório de Brasília é o sétimo. Antes dele, foram realizados encontros também em São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Salvador e Recife.